O dique de contenção foi erguido há 30 anos para bloquear a passagem da água quando acontecia grandes enchentes no rio Igarassu, na parte baixa de Parnaíba. Mas do dia para a noite, parte dele foi destruído pela ação de uma empresa, contratada pelo governo do estado. O objetivo era fazer a obra de urbanização da orla marítima da cidade. Da empresa que foi contratada para fazer o serviço, restou apenas a placa com as informações técnicas e uma série de problemas e destruição. A situação se agrava neste ponto onde acontece a curva do rio. No período de cheias, a água passa com muita força pelo local e na destruição do cais, o alicerce de 30 anos foi arrancado. Há um ano, a prefeitura embargou a obra, pois a staff e a engenharia não apresentou o projeto de construção da qual ela havia sido contratada. A prefeitura de Parnaíba acionou o Ministério Público através da sua procuradoria para barrar a destruição do dique até que a empresa se regularizasse. Mas depois que a construtora reconstruiu parte da mureta de proteção com tijolos, abandonou a obra. E com o início das chuvas, está ameaçando os moradores da região, pois não há como bloquear a passagem da água. Embargou-se a obra administrativamente para que a firma, a empresa, viesse à prefeitura se regularizar. De que forma? Trazer o projeto para ser analisado e a firma nunca mais apareceu por aqui. Ficou aquela obra lá paralisada. Claro que toda obra, seja ela executada ou que pretenda executar o poder público ou a iniciativa privada, tem que submeter a apreciação. Este homem trabalhou na construção do dique de proteção e mostra o local onde a água passava quando acontecia grandes enchentes. Para ele, da forma que está, a população corre um sério risco de ter as casas inundadas. Foi um, nem duas não. Várias enchentes eu cheguei. Presenciei que eu morava aqui no bairro do Carmo. Alagamento, muito peixe que a gente pegava. Cancei de pegar peixe aqui em cima desse assalto que era cais, era calçamento antigamente. Aí com esse cais que o doutor Jesus fez, aí pronto. Aí teve as barragens, que a água foi toda controlada, aí não deu mais. E depois que foi quebrado aqui, corre o risco de encher de novo? Com esse quebramento aqui, corre, se dá uma enchente boa. O vice-governador Moraes Souza Filho disse que o governo do estado está tomando providências para que o problema seja sanado e que a população não fique no prejuízo. Isso é um problema realmente sério. O governador tem batido muito a cabeça nisso. Silvio Leite, que era o secretário, ele fez o projeto, apresentou para o Ministério do Turismo, mas não sei se você lembra, houve no começo aquelas mudanças de ministro, houve seis ministros que foram mudados automáticamente, um atrás do outro, no Ministério do Turismo. E por conta disso, foi atrasado e o dinheiro sumiu, vamos dizer assim. E ele tinha mandado já iniciar a obra, sem ter a garantia dos recursos, e por isso que aconteceu tudo isso. Jamais poderia ter começado uma obra sem ter garantido os recursos para ela. Nós temos uma dificuldade muito grande de resolver, porque essa empresa, infelizmente, que ganhou a licitação, ela quebrou e não desfaz o destrato do contrato. E o governador colocou isso para a PGE, para a Procuradoria Geral do Estado, para que eles resolvam essa parte burocrática para iniciar a recuperação dele. O governador autorizou a reconstrução igual como era antes. Vai ser feito de concreto, vai ser feito de todo jeito, como estava lá, como era antigamente. Então, mas está esse problema jurídico que deve estar sendo resolvido nesses próximos dias. Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso?